Oi gente, tudo bom? Vamos lá em tempos gélidos, que aqui tá muito, muito, muito frio Hoje eu vou fazer um make, vai ser um auto make e dicas e truques pra vocês, tá? Nesses tempos frios, gélidos, pra quem não tá gelado, pra quem não tá sentindo frio Pra quem mora onde não está tão frio, né? Mas de qualquer maneira as dicas e truques estão valendo Mas enfim, hoje o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês um auto make que vai abordar dois tópicos Primeiro, a moda de uma cor só no make, tá? Que tá muito em moda atualmente Essa onda começou o ano passado e se manteve esse ano pro inverno, tá? E eu vou aproveitar também, que é uma tendência de cor, o make vermelho, tá? Então nós vamos fazer um auto make simples, rápido, com pouquíssimos produtos Que fica chique, sofisticado, pra vocês irem trabalhar Por que que eu falei no inverno? Porque no inverno a gente quer ficar dez minutinhos mais na cama, né? Debaixo das cobertas, porque tá muito frio, onde está muito frio Por exemplo, aqui em Porto Alegre essa madrugada fez dois graus, tá? Em Porto Alegre, no interior, deve ter feito negativo, né? Mas a sensação térmica era negativa Então eu sei disso porque casualmente eu tive que me levantar de madrugada E levantei cedo também, porque os meninos me tiraram da cama cedo Porque queriam que eu levasse eles na rua Congelamos, quase congelamos todos, mas voltamos ilesos, enfim Então, a gente sempre quer ficar um pouquinho mais na cama Principalmente nos dias de semana que a gente vai trabalhar Tem que trabalhar, tem que ter as nossas atividades Então o que acontece? O make vai ser super rápido, simples e com pouquíssimos produtos Pra vocês poderem ficar aqueles dez minutinhos e eu também mais na cama Né? Mas ao mesmo tempo sai bonita com um make bacana e sofisticado Então vamos lá Pegando o make vermelho A pele eu já fiz, obviamente Né? Já passei base, pó, aquela coisa toda, um pouquinho de blush Primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês é um truque com iluminador Que eu não sei se todo mundo sabe Tá? Que dá pra fazer com o dedo Aliás, eu vou fazer com o dedo pra mostrar pra vocês Primeira coisa, antes de passar sombra e qualquer coisa Vocês estão com a pele pronta, né? Já passaram lá o... O protetor solar, o BB Cream, o pó O que vocês quiserem passar no rosto antes de sair Eu vou usar este iluminador aqui, tá? Da L'Oreal, que não tem aqui no Brasil, eu acho Né? Talvez em casas de importados ou até na internet No Mercado Livre vocês encontram O Mercado Livre é um garimpo bacana Dessas coisas importadas, tá? Tem muita coisa falsificada Cuidado no Mercado Livre Eu sempre dou uma checada Sempre tô sapeando e tal E tem muita coisa falsificada Principalmente da MAC Eles falsificam muito, tá? Então algumas são grosseiras Mas enfim Esse iluminador da L'Oreal Vocês usam o iluminador que vocês quiserem Que vocês estiverem em casa, em bastão, em pó Tanto faz O truque é o seguinte Eu vou pegar... Eu gosto muito desse da Lume Porque ele tem essas quatro cores aqui, tá? Eu uso como iluminador essas duas maiores As duas menores eu uso como sombra Ou pra realçar alguns pontos isolados Mas eu recomendo Esse iluminador, acho que eu já fiz vídeo sobre ele É bafônico, tá? Ele vem em duas camadas Em cima é os iluminadores, tá? E aqui, ó Ele levanta E aqui ele tem um espelho show E esse pincel aplicador maravilhoso Também muito bom, tá? Pra viagem, pra levar na bolsa Ele é perfeito Pra um make rápido Porque essas duas, ó Servem como sombra São chiquérrimas, lindésimas Eu vou usar esse aqui, ó Esse rosado Vou passar com o dedo Vocês vão ver E vocês vão pegar aqui, ó Do arco da sobrancelha Pra fazer o C Eu vou fazer bem forte Pra vocês verem Tá? Aqui, ó Aí vocês vão dizer Meu Deus, de dentro da sobrancelha? Sim Exatamente Esse é o truque Por quê? Já ilumina aqui o arco da sobrancelha, ó E vocês só puxem A sombra depois vai cobrir Viram só? Olha só que iluminado bacana que fica Eu gosto muito desse truque Não sei porquê Às vezes a gente esquece de falar, né? Ó Fica bastante natural E outra coisa Mesmo no make de inverno Dá um ar de frescor Mesmo que vocês estejam usando O iluminador é muito importante No make de inverno e de verão também Mas por quê? Porque o iluminador dá um ar de frescor Tira um pouco O iluminado Ele tira um pouco o ar pesado da maquiagem Principalmente que a gente usa tons mais escuros Agora, feito isso Nós vamos já pro nosso make rápido e rasteiro Eu vou usar Pra isso A paleta da Nars A Nars existe, né? Que é Eu amo essa paleta de paixão E eu vou usar este tom aqui, ó Que é mais vermelho Aí vocês vão ficar se perguntando Ah, mas o de cima não é mais vermelho? Não Ele é mais marrom Ele é mais marronzado Eu fiz o teste aqui na minha mão Não sei se vai dar pra vocês verem, ó O de cima é o vermelho que eu vou usar Ele é metálico E o de baixo é o de cima É o outro Que é mais pro marrom, né? Ela engana essa paleta Parece que o de cima é mais vermelho Então nós vamos lá Vamos usar este aqui Eu vou usar um pincel grosso e grande Porque uma coisa, gente Pra make monocromático Vocês podem pegar o maior pincel que vocês tiverem E venho aqui, ó Sem dó nem piedade, tá, gente? Procurem depositar Onde tem mais sombra aqui, ó Próximo da raiz dos cílios, tá? Porque daí fica mais fácil pra vocês Aí depois vocês só dão uma passada assim, ó Esfumem Esse pincel aqui é show, né? Que é um pincelão de sombra Esse aqui é da Costalcentes Eu já falei pra vocês Ele é super macio, super bom Comprei num site brasileiro Não comprei em site gringo Paguei barato por ele Tava em liquidação Como é o nome do site agora? Não me lembro É coisa de não sei que divas Não sei o que De make É de make e produtos importados Não é coisas de diva Coisas de diva é o blog Eu não sei Eu vou procurar E vou informar vocês Mas eu paguei baratinho esse pincel Tava numa liquida deles Delas lá E eu me joguei, tá? Ó Esse é o tom do Se vocês quiserem passar embaixo Pra fazer um look mais dramático Podem passar embaixo a mesma sombra Já que ele tem uma pontinha Eu vou fazer aqui desse lado também Dá uma sujada Pra fazer um make mais dramático, tá? Feito isto Feito isto Parará, parará, parará Eu vou usar nada de delineado Nada de nada, tá, gente? Esse make é na corrida Pra gente não chegar atrasada no trabalho É Eu vou usar esta máscara da L'Oreal A Volume no Superstar Que eu amo Já falei dela pra vocês Não canso de falar Desse lado aqui, ó Ela é primer O número 1 Primer de cílios E o número 2 É a máscara propriamente dita Como eu tô de make vermelho Eu vou usar uma máscara marrom Que parece preta Mas não é preta É marrom Então vamos lá Eu recomendo Essa máscara pena Que ela é importada Ela não existe aqui Porque atualmente Eu, Márcia Considero a melhor máscara Que eu tenho Das minhas, assim Fora as da Lancome, né? As da Lancome São imbatíveis Mas essa aqui Ela dá muito efeito Logo de cara Vocês podem ver Ela já tá dando Ela dá alongamento E curvatura E volume Essa aqui entrega Tudo que promete E muito mais Detalhe Eu não passei primer antes, né? Se vocês passarem o primer Aí vocês vão ver o bafo só Aí fica assim Cílios drag Por que que eu não passei Delineador nem nada? Vocês estão se perguntando Márcia, não passou lápis Não passou nada Não A ideia é facilitar pra vocês É facilitar pra vocês Tá? Fazer um make rápido Prático Simples E show Pra vocês irem trabalhar Pra vocês fazerem As atividades de vocês Não gosta de sair De cara lavada E outra coisa, né, gente? Uma recomendação Agora é uma dica Inverno A gente usa muita roupa pesada E muita roupa escura Tá? Sempre é bom Um batonzinho E uma máscara Tá? Pra não ficar Porque você não fica Com uma aparência Muito cansada Ou de sono No verão Isso já não ocorre Porque a gente usa roupas leves E tal Mas no inverno Deixa eu passar embaixo Aqui, ó Dá uma sujada Vocês viram como Já mudou o visual, gente? Só umas camadas de máscara Mas aí Vocês tem que usar Uma boa máscara, né? Por isso que eu digo Eu vi uma do Avon Que em breve Eu pretendo comprar E demonstrar pra vocês Que o Avon Tá com umas máscaras novas Bem interessantes E os aplicadores Me chamaram a atenção Porque muito A gente diz assim Ah, porque Ah, porque A máscara Não sei o que Não A fórmula da máscara Realmente importa Tá? Mas o aplicador Faz muita diferença Mesmo que a qualidade Do conteúdo Não seja boa Ah, vamos Reaplicar a máscara Mais uma dica e truque Eu sempre replico Pra vocês Não custa repetir Não Jamais façam assim, ó Vocês querem pegar Mais máscara Coloquem no aplicador Procurem pegar Aqui na ponta, ó E tirar Tá? Sem socar Porque senão Você soca um ar Lá pra dentro E encurta a vida útil Do rímel Né? Encurta a vida útil Pra dar um efeito Dramático agora Aí vocês vão dizer Ah, mas borrou um pouquinho Eu sou campeã Eu borro sempre Deixem assim Não mexam Já fica meio delineado Por conta da máscara Feito isso Tá pronto, gente Tá pronto Tá pronto Viram só que fácil E ficou show, né? Uma cor só de sombra Esse lado aqui ficou menos Deixa eu dar uma carcada Nesse lado aqui, ó Ah, esse lado aqui ficou menos Por isso que é bom Um espelho de aproximação Esse lado aqui ficou um pouquinho menos Gente, tendência, né? Que é o make vermelho Que bonito que fica, né? Make vermelho Uma cor só E nada de estresse Tem que trabalhar Tem que fazer Tem que ir no mercado Tem que ir no médico Tem que não sei o que Tem que levar as crianças no colégio Não sei o que Tá aqui Rápido, fácil, simples Vocês tão chiquérrimas Lindas, maravilhosas Uma sombra e rímel Deu Pra fechar Ah, vamos fazer um Um make monocromático total Batom vermelho, então Vamos usar make vermelho Sombra vermelha Vale tudo Batom preto Batom Até azul Fica legal Batom rosa Batom nude Todos os tons de rosa Todos os tons de nude Fecham muito bem Eu vou usar esse vermelho Da Clinique Tá? Que é um vermelho fechado Se vocês Dependendo do tom de vermelho Que vocês usarem Na sombra Evitem Evitem o mesmo Tom de batom Pra você não Ficar muito Muita coisa É muita informação Se vocês colocarem Um tom diferente Dá uma quebrada E fica igualmente bonito Vamos lá Não se esqueçam O truque da Merlin Lápis de batom Por fora Tá? Pra não ter risco De borrões E vamos lá Esse batom da Clinique Eu gosto muito Porque ele é muito fácil De aplicar Ele tem uma longa duração É altamente hidratante E ele tem um glow Assim Ele não é mate É duas passadas Ele tá pronto Vocês vão ver só Viram só Olha que bonito Que ficou Ornou com a sombra Mas não é o mesmo tom Fica bacana Fica bem diferente Esse batom da Clinique Ele é mais carinho Eu nem sei hoje Quanto é que tá Ele é meio É mais antiguinho Esse aqui Eu tenho um rosa dele Igualmente lindo Ó Igualmente lindo Esse rosa é magnífico Eu gosto de usar ele muito No verão Ele tem ponta retrátil Então é só girar na bundinha Que sai a quantidade Que vocês precisam Esse aqui já tá bem mais gasto Vocês podem ver Que eu uso bem mais Do que o vermelho Mas igualmente É lindo o vermelho E outra coisa Ele dura muito Mesmo ele sendo Altamente humectante É bom nesses dias frios A gente usar um gloss Uma coisa assim Ou um batom Ou óleo por baixo Enfim Aquelas dicas Pra humectar os lábios Pra não ficar tão seco Principalmente Quem tem lábios secos E rachados Que nem eu Bom O make tá pronto Mas Tá faltando alguma coisa Tá estranho A Márcia tá com uma cara estranha Sim, a Márcia está com uma cara estranha A Márcia hoje fez de propósito Pra mostrar pra vocês A importância da sobrancelha bem feita No make É isso que vocês estão achando De diferente e de esquisito A minha sobrancelha não está feita Por quê? Vocês podem ver Que a minha sobrancelha É muito falhada Né? Bastante falhada Até porque eu Depilo ela Num outro formato E outra coisa Em função da idade Uma coisa muito comum Minha sobrancelha Tá ficando branca Então em partes Que vocês enxergam Que não enxergam Na verdade Tá falhado É porque ali Tem cabelo branco Claro Eu corto ela rente Corto um pouco Porque a minha sobrancelha É muito longa É ninho de tarântula Tá gente? Vamos Vamos combinar Que é ninho de tarântula Então eu vou demonstrar Pra vocês O show Que é uma sobrancelha Bem feita Como ela veste o rosto E dá outra cara No make E pra vocês também A importância disso Que muita gente Não dá bola Eu vou usar Pra isto Tem N coisas Pra fazer Sombra Lápis O que vocês quiserem Quem quiser Eu vou usar hoje Já aproveitando Pra demonstrar Esse produto da Eudora Que eu gosto muito Que eu sou fã da Eudora Vocês sabem Inclusive eu tenho Uma menina Que me segue Que é Que é Demonstradora Revendedora Da Eudora Um beijo pra ela Porque nós Já trocamos Várias informações Tem uma do Avon Que me segue Também Que ela me deu Uma dica show Dos batons do Avon Que eu já comprei E tá chegando E em breve Eu vou demonstrar E fazer vídeo Pra vocês Dos batons mate Do Avon Uma dica dessa menina Eu vou me lembrar O nome de vocês E eu vou Nos próximos vídeos Eu prometo Que eu falo O nome de vocês Tá gurias Mas beijo pra vocês E obrigada Pelas dicas Eu agradeço Sempre a colaboração E as dicas Que vocês me dão Esse produto da Eudora Um lado Ele é um gel Transparente Que vocês usam Pra pentear E dar forma Sobrancelha Até porque Quando a gente Se maquia A sobrancelha Fica com pó E base Por cima Então esse gelzinho Ele não endurece Tá Ele só tira O excesso De make E dá forma E penteia Sobrancelha Do outro lado É um gel Com cor Tá Eu gosto De usar Da seguinte forma Esse aqui Como eu acho O aplicador Um pouco grosso Demais Tá Que ele Eu uso Um pincelzinho Pra fazer o desenho Da sobrancelha Tá Então vamos lá Seguindo o desenho Da sobrancelha Né Esse gel é maravilhoso Ele tem Se não me engano Em duas tonalidades Uma mais clara E uma mais escura Eu comprei A mais clara Porque como eu uso Cabelo loiro Né Gente Como eu uso A mais clarinha Com a do cabelo loiro Pra ficar um marrom Claro Né Senão fica muito escuro Muito Destoa muito Do cabelo Embora seja Farso Né Como vocês podem Ver pela raiz Mas enfim Aí vocês sigam Com o pincel Desenho embaixo Isso é muito importante Primeiro desenho embaixo E depois Sigam aqui em cima Por que isso? É mais ou menos O princípio do batom Tendo contorno Preencher é mais fácil Aí dá pra preencher Até com isso aqui Até com o próprio aplicador Dá pra preencher Esse gel Ele fixa a sobrancelha Esse com cor Da Eudora Ele deixa Uma cor bonita Se vocês querem Mais intensidade É só depositar Mais Mais desse gel Ele seca rápido E é bastante resistente Tá? Ele resiste bem Qualquer eventual sujeirinha Você só passa Em o dedo assim No contorno mesmo Viram só? Agora me contem A diferença que dá Viram só? É outra coisa, né? É outro make É outra cara É outra vida Né? Olhem só Linda Linda, maravilhosa Translumbrante Fofa Pronta pro trabalho Mas As dicas ainda não terminaram Tem mais uma dica Que eu queria dar pra vocês A gente quando sai No inverno Tá frio Casaco pesado Busão Gola Não sei o que Gola Pustiça Não sei o que Bá, 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 bá Aí fica o problema Os acessórios Eu dou uma dica pra vocês Primeiro Acessórios pequenos Tá? Assim O inverno Como é muita roupa pesada Muita roupa grande Vocês podem abusar Dos acessórios grandes Argolas gigantescas Anéis poderosíssimos Eu não tenho nenhuma mão aqui Mas assim Ah, tenho esse assim Anéis poderosos Podem encher Botar vários Colar fica difícil Gargantilha não aparece Né? A não ser que seja De estimação Ou de santinho Aquela coisa toda Que a gente gosta de usar Por baixo da roupa E não tem problema Colares tem que ser longos Né? A dica Colares eu evito Por quê? A gente usa muita roupa de lã E às vezes tem uma correntinha Um fiapinho Que a gente não tá vendo Começa a puxar A roupa E a fazer bolinhas Às vezes até a rasgar Então eu evito um pouco Os colares A não ser que não seja Peça de lã Ou enfim Né? Ou que não seja tricô Que daí puxa Fio é um saco depois Que que eu Qual é a minha dica pra vocês? Brincos grandes Poderosos Mas curtos Não aqueles fiapos Ou coisas com correntes Que ficam puxando Prendendo na roupa Que é um saco Então eu vou botar Um grandão Aqui pra vocês Esse aqui ó Um grande Tá? Grandão Mas que não vai pegar Na minha roupa Não vai puxar Na minha roupa E aí Fica bem bacana Pra festas Que daí a gente usa Roupas mais abertas Degotadas E abusa no casaco Aí ok Mas No dia a dia É o que eu tenho feito É uma dica que eu dou Anéis poderosos E gigantes Até porque tá muito Na moda Os acessórios grandes Tá? E brincos curtos Mas grandes também Ou Brincos pequenininhos Pérolas Pequenas pérolas Ou pedrinhas Ou aqueles Anéis de orelha Enfim O que vocês quiserem Olhem só Já deu uma outra cara Né gente? Já deu uma outra vida Desse lado dá pra enxergar melhor Olhem só Não vai prender na minha roupa Ficou super bacana Super chique Né? Ficou super bonito Tem pedras Tem cristais Então no inverno A gente pode abusar um pouco Abusar mais do que no verão Né? No verão a gente deixa a pedraria Mais pra noite Embora agora esteja liberado Né gente? Vamos combinar Que o negócio agora Tá light Com isso Graças a Deus Porque eu adoro Eu amo de paixão Então gente Tá aqui a dica do make Super prático Truques Dicas e truques Desculpem Agora com a sobrancelha feita Né? Ficou bem melhor Um look monocromático Rápido Simples Com basicamente Três produtos Sombra Rímel E batom Tá? E o truquezinho do iluminador Que eu mostrei pra vocês Que vem daqui Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima